Olá! Esse é um vídeo sobre as regras do GPAP, Gratificação de Produção e Aperfeiçoamento Profissional. A partir de agora, a regra leva em consideração dois itens, a meta de desempenho de aprendizagem e a assiduidade. A meta de desempenho de aprendizagem vai ser dividida em dois eixos, o IDEMI, que já existia na rede, e a proficiência, que, apesar de já constar dos resultados do IDEMI, será aferida como meta a partir de agora. Assim como era antes, o servidor poderá receber até 100% do salário inicial da sua referência, mas, para isso, as duas metas precisam ser atingidas. A meta do IDEMI vale 50% e a meta da proficiência também vale 50%. Atingindo as duas metas, o servidor garante 100% do GPAP. Nos casos em que as escolas do ensino fundamental superarem as metas, será somado mais 10% para cada meta superada, podendo chegar em até 120%. E o que é a proficiência? É a avaliação do percentual de aprendizagem dos estudantes de uma determinada turma, escola ou rede. Para o professor titular, cuja turma atingir 60% de acertos na média das notas das provas do SAREMI, será garantido os 50% de proficiência. Se a turma superar os 60% da média, o professor garante mais 10% do bônus. Mas, e se não for um professor titular de sala? Como, por exemplo, um professor docente 2, ou agente de organização escolar, ou gestor da escola? Nesse caso, a proficiência é da escola. Vamos somar a proficiência de todas as salas daquela escola e dividir pelo número de salas. A partir daí, vamos somar a proficiência com o IDEMI para verificar quanto cada um conseguiu garantir de GPAP. Se no IDEMI ele conseguiu 50% e em proficiência mais 50%, ele garantiu 100%. Caso tenha superado as duas metas, terá mais a somatória de 20%. Então, ele vai ter alcançado 120% de GPAP. Essa porcentagem vai variar dependendo das metas alcançadas ou superadas. Agora vem a regra da assiduidade. Que regra é essa? Dividiremos a porcentagem de GPAP que o servidor conseguiu garantir por 10, ou seja, um décimo por mês, e a cada mês ele vai poder ter até uma falta. Supondo que ele tenha garantido 100% de GPAP. Então, serão atribuídos 10% para cada mês. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Se ele tivesse alcançado 120% de GPAP, seriam 12%. Se ele tivesse alcançado apenas 50%, seriam 5% para cada mês. E assim por diante. Se naquele ano que passou, o professor tiver tido até uma falta em cada mês, ele garante os 10% de todos os meses e terá 100% da sua bonificação. Porém, se em um determinado mês ele tiver mais de uma falta, ele deixa de garantir os 10% daquele mês. Lembrando que existe uma regra na resolução em que alguns tipos de falta não se aplicam, como licença médica por doença infectocontagiosa, por exemplo. Ao final do ano, somaremos todos os meses que o professor manteve os 10% de assiduidade e teremos a porcentagem final de GPAP, garantida pelo professor. Desejamos sucesso na aprendizagem dos estudantes!